ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Policiais recuperam carros roubados, encontram corpo de adolescente e prendem dois homens em invasão no Tarumã. Um deles é membro de uma facção criminosa. Dez curióis apreendidos, cinco pessoas são detidas por posse ilegal de aves no Tarumã. Incêndio deixa três pessoas feridas na Avenida Efigênio Salles, na zona centro-sul da capital. Quarto suspeito de envolvimento na morte do empresário Marcos Pedrosa é preso. E ainda o vilão da cesta básica de Manaus, alta no preço do feijão, chega a 17%. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Policiais civis foram recebidos a tiros em uma invasão no Tarumã. Lá eles acabaram encontrando o corpo de um adolescente de 17 anos. Apreenderam carros roubados e prenderam dois homens. Um deles, chefe de uma facção criminosa. Enquanto o helicóptero sobrevoava a área, carros das polícias civil e militar entravam e saíam da invasão. Toda a área foi cercada e os policiais montaram uma barreira na rua principal. Tudo começou quando policiais civis vieram checar uma denúncia de roubo de carros. Eles foram recebidos a tiros e foi preciso pedir reforço da PM. Mais de 20 policiais se espalharam pela invasão. Além dos carros roubados, em um dos barracos eles encontraram o corpo de uma adolescente de 17 anos. Ela teria sido estrangulada com um golpe conhecido como Mata Leão. O suspeito é um namorado. O Alassie Carvalho, de 22 anos, foi preso. Os irmãos da vítima não quiseram comentar o crime. Mas este pastor disse que ela sofria ameaças. Ela estava sendo ameaçada, a primeira história foi essa. Aí depois, quando cheguei lá, me disseram que eu tinha matado e eu vim aqui para ver. A perícia esteve no local. Dentro da invasão, a polícia ainda procurava por armas e carros roubados. É um sujeito preso, foi encontrada uma arma de fogo e a apresentação de uma identidade falsa. Na entrada, moradores eram revistados. Muitos não puderam ir para casa. Tiveram de esperar mais de duas horas. Aí o senhor não conseguiu passar? Não, não. O que eles disseram para o senhor? O que não pode passar é nem sair. Aí o jeito é ficar aqui esperando? Esperando. A confusão fez crianças e adolescentes perderem aula. O ônibus já passou, ônibus escolar. Não conseguiu sair antes? Não. Com medo, muitas famílias saíram de casa. A invasão, conhecida como Cidade de Luz, no Tarumã, aumentou nos últimos meses e virou alvo da polícia depois de denúncias anônimas sobre desmanche de carros. O outro homem preso é o traficante e ex-presidiário Sebastião Ribeiro Marinho, conhecido como Velho Sabá. Também é apontado como um dos líderes da facção criminosa Família do Norte. Ele é suspeito de comandar a invasão e foi preso por roubo de veículos. Foi presa mais uma pessoa envolvida na morte de um professor no início deste ano na Zona Leste da capital. Vitor Nascimento de Souza, de 20 anos, é suspeito de participar do assassinato de Vladimir Uchoa Lima, de 34 anos, em janeiro deste ano. O professor foi estrangulado dentro do próprio carro, no bairro Armando Mendes, Zona Leste da capital. Apesar de negar a participação no crime, Vitor estava no carro e, em depoimento, disse que tudo começou com uma carona. O professor teria saído de uma casa de shows e ofereceu carona para três rapazes, que estavam na parada de ônibus. No meio do caminho, eles pararam aqui no posto, em frente a uma casa de shows aqui na Grande Circulato, compraram uma caixa de cerveja e tomaram. E, em razão da opção sexual do professor, mantiveram ali um rápido relacionamento. E isso é que desagradou, segundo informações dos autos, os meninos. Fazendo com que, mais à frente, próximo ao Armando Mendes, eles resolvessem matar o professor estrangulado. Depois, eles seguiram para o Mauazinho, onde abandonaram o carro, com o corpo de Vladimir dentro do veículo. Vitor foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Um outro homem, suspeito de participar do assassinato, já está preso. A terceira pessoa envolvida no homicídio vai responder em liberdade, porque na época em que cometeu o crime, era menor. Na noite dessa quarta-feira, um casal foi preso, suspeito de vender entorpecentes, em um comércio no Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus. Com Alex Bruno Oliveira e Paloma Queiroz, a polícia prendeu 177 trouxinhas de oxi e 21 de maconha. Os dois vão responder por tráfico de drogas e a associação para o tráfico. 32 quilos de drogas entre maconha, cocaína e oxi que iam abastecer a capital foram apreendidos. Durante a operação, dois homens foram presos. Anderson Silva e Rodrigo Cruz foram presos na quarta-feira no Japiim, zona sul, neste carro com 7 quilos de maconha, depois de uma denúncia anônima. Durante a abordagem, a dupla acabou revelando à polícia os locais que serviam de depósitos para as drogas, no São José e conjunto Castanheiras, na zona leste da capital, além de uma casa e um condomínio na zona oeste. Trabalho investigativo muito forte, durou mais de 15 dias e conseguimos aí prender ontem esses dois rapazes aí com essa quantidade de entorpecentes, estava espalhado aqui em Manaus, em vários bairros, num veículo também, um veículo Honda Civic, comprado por 2 mil reais, apesar do veículo valer mais de 30 mil reais. Nos depósitos foram encontrados 25 quilos de drogas, entre maconha, oxi e cocaína, a quantia de 11 mil e 500 reais, além de equipamentos utilizados para o refino e embalagem. De acordo com a polícia, a divisão dos depósitos tinha o objetivo de facilitar a distribuição e dificultar as investigações sobre o grupo. Eles estão alugando kitnets, casas, apartamentos em condomínios e fazendo essa distribuição de drogas. Eles pulverizam a droga em alguns lugares e para poder não facilitar nosso trabalho. Os suspeitos foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa e devem ser levados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, onde permanecerão à disposição da justiça. Em instantes, Detran vai intensificar a fiscalização em vans, combis e micro-ônibus. E ainda, incêndio na Avenida Efigênio Salles deixa pessoas feridas. É o que você confere daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto